Fala Félios! Let's together! É, do Follow Me Cause Dead, Chique Trust Mais um Durval Responde Na Motosprint Com o Belo Belo ao fundo Fazendo a segunda voz de opiniões Oculto! Sempre com muita sabedoria interna A ponto de explodir E ebulição de pensamentos Eu quero antes de tudo Começar com o seguinte Vocês falaram assim, por que ele não aparece aqui e tal Não sei o que e tal O que acontece é o seguinte Ele conseguiu um feito Inigualável Derrubou o óleo de freio Do câmbio? No olho Então ele está parecendo o Capitão Gancho Bom, é o seguinte A primeira dúvida é do Gu Bastos X Ele colocou assim Me chamo Gustavo Bastos Tenho 13 anos e com 15 Eu penso em pedir para o meu pai Uma Husky Varna 1510 SMR Igual a sua para Cartódromo e Trackday Ou talvez uma Lander Qual você me indica? Melhor performance e consumo no geral Valeu filho! Tamo together! We trust! Manda um abraço pro Belo Belo Você é top demais! Obrigado! Perfeito! Então você vê que ele mandou um abraço aí Muito obrigado! Pro Belo Belo que no caso foi recebido aqui Foi! E aí a fala é o seguinte Belo Tem 13 anos e com 15 ele está pensando em pedir Ele vai debutar na moto Certo! E ele está pensando em uma Husky Varna 1510 Ou numa Lander É... Assim... Sobrou... Quero gastar dinheiro Você já vê a altura do cara É... Começa por aí né? Pra você ver o total do tamanho Eu acho que uma Husky Ela começa a ser um pouco agressiva Pra quem está começando com 15 anos A 5010 é um canhão Mas ele é um canhão caro Então... Eu nunca medi consumo dela Não sei e tal Mas é uma moto que cada mil quilômetros Eu troco óleo e filtro E peça? É... Peça eu troquei... Sim, mas ele toma um... Por causa da carga... Não escorrega tchau! É... Não! Dura! Dura! Não! É forte! É forte! As duas são! Na verdade! É... Isso aí a pedaleira da Husky é boa pra caramba O guidão da Husky é fudido Peça não... Depende do tombo né? A Cartódromo geralmente não é aquele tombo Que ele vai andar em Cartódromo É... Falou do Cartódromo em Trackday Aí que tem o porém entendeu? É... Por exemplo a Husky é um tesão Só que eu acho que ela é um pouco cara De início pra quem está começando E ela é muito bruta Então eu iria na Lander Que porra a Lander é uma moto confiável Você faz o que você quiser com ela Ela... Aguenta a pau Pô eu tive a minha aí até 20 mil km Não tive manutenção nenhuma Leve? Leve a não ser as manutenções que eu quis fazer Troca de óleo de bengala Fluid de freio Lander Troquei o... Vai de Lander Landerzinha moto confiável Segura o tranco Vai bem Diverte Vai de Lander Vai de Lander Com uma mil no autódromo Entendeu? Então é essa... Esse passo que você tem que dar Essa... Então... Gustavo aqui... Unanime? Lander? Lander? De início... Lander Claro... Não que arrasque meu, arrasque é um tesão Precisa ver se o pai dele está sabendo dessas aquisição né? O que você acha velho? Você acha que o pai está... A hora que falar os preços O pai... Não precisa comprar nova Para pegar uma pistinha Tem Lander boa Certo... Então é isso aí Vamos para a próxima Belo? Vai para a próxima Aqui veio aquelas... Aquelas redações de... É Aqui ó... Professor Pasquale Professor Pasquale Aquele momento né? Momento de... De mandar pro... Que Rui Barbosa escreve tudo Exato Então é o seguinte... O Lucas Martelli Discerniu aqui Uma pergunta Fala Chico Beleza É o seguinte... Eu quero pegar uma moto grande A primeira opção Sempre foi uma Hornet O último modelo Mas olhando os anúncios na OLX Vejo que pedem... Você... Falar em anúncios Tem alguns anúncios que tem no OLX? Você viu alguma coisa do meu pai lá? Que sempre tem umas bugigangas né? Tem! Armário É... Não mas tranquilo Corcel Tem um corcel branco lá Você vê do meu pai Entendeu? É... E aí o seguinte... Aviandeiro modelo É... E aí o seguinte... Eu só mexo com droga É... O avião foi bom pra caraca Trocou pelo avião A motinha Quantas vezes você subiu ele Belo? Nenhuma! É isso aí... Eu consegui ligar ele É... Mas é que com medo né? Não... Quando eu liguei você não viu a demonstração? Eu acelerei ele quase saiu pro baixo das minhas pernas É... Então... E a 2012 por 29 Eis aí então que procurou pela Z800 e viu que os valores são iguais ao que pede na Roland em média Gosto das duas mas a Z é mais moto e mais bonita pelo mesmo preço ela seria a melhor negócio Mas eu ouvi dizer que ela não é a melhor opção pra quem vai começar nas 4 cilindros Por ser pesada e um pouco arisca Não sei se você já andou nela mas gostaria de ouvir sua opinião Se realmente sua pilotagem é mais complexa em relação a Roland Eu tenho uma Twister 2008 a 5 anos então acho que ele posso ir pra uma 4 cilindros sem passar pra uma 300 bicilindros e ele não gosta de TJ3 nem a CB650 Certo É... É um bom tempo de moto né? Não existe um... Ele tem uma maquininha excelente É... Não existe um... É... O prazo é quando você realmente já fez de tudo com a moto Já andou? Conhece tudo e tal Não, nunca andou Mas ele acredita que por certa experiência de 5 anos já em cima do Twister pode ir Então assim, não tem uma coisa de muito prazo 5 anos, 10 anos, 20 anos, 1 ano, 1 mês e tal É... Isso é uma coisa que você se descobre com o tempo na moto Cada um tem seu tempo, né? Mas por exemplo Minha opinião, não sei se você vai concordar É... Entre uma Hornet e uma Z Eu prefiro a Z Dois Tanto é que eu tive... Então somos dois Tanto é que eu tive na mesma época a opção e fui pra uma Z 750 Eu vou chegar lá e você fala assim Mas por que esse negócio de preços? Porque a Hornet é uma moto que é consagrada É uma moto que ela é música maravilhosa É funk Ela é... Gosto Você montou nela, você já tá vestido É uma moto fácil de pilotar, tem uma puta de uma ciclística Então assim, é uma moto muito interessante, tá? É... E ela é que está por diversos públicos Então... Pede-se porque tem mercado pra ela Agora, por exemplo, a Z 800 é um projeto mais atual Porém ainda eu acredito que... É... De quadro Apesar que o quadro da Hornet ser uma coisa simples, né? Uma trava ali e tal Mas por ser um alumínio, um Diamond que eles colocam que olha... É o esqueleto no motor É um quadro mais leve Então ela é mais fatiadora Só que a balança da Z 800 melhorou bastante E o subquadro e alumínio também tirou bastante vibração do motor Por quê? Porque eu tive uma Z 750, tá? E o subquadro era alumínio O resto era aço, inclusive a balança Só que a suspensão upside down Que também tem na Hornet Mas invertida Com a regulagenzinha que tinha É... A moto era muito boa Eu gostei muito da Z 750 E a Z 750 era uma motinha pesadinha Só que eu vinha da Bandit Então foi uma moto que eu peguei Era completamente diferente da Bandit Foi um tesão A Z 800 em relação a Z 750 ficou uma outra moto Inclusive de centro de moto Você sente uma moto Apesar de ela aparecer ser mais bruta Inclusive em ficha técnica Ela ficou mais fácil Que a Z 750 de pilotar Tá? Eu andei E achei isso também Inclusive no dia lá em Telago Você lembra? Quando eu comecei a andar Lá em 2012 O pessoal da Motors Company Estava fazendo um teste O caraco Todo mundo andando com a moto E gostou pra caraco Moto forte É, boa Então a moto é muito boa É, você vai ter que dosar a sua mão Mas ela é É uma excelente moto Eu gostaria com a Z 800 Tem uma parte, né? Qual a parte? Bom, a parte é Comprar a moto Usada Nessa categoria Tem que ser bem comprada Porque os caras malham É Todas, né? Todas, mas assim Tipo Aronix Os caras castigam Então não vai ir pensando Que vai comprar uma moto Com 10 mil km Que tá impecável Que os caras sangram Sangra, né? Tem que ser bem comprada Levar em lugar que ele conhece Pro cara dar uma olhada Porque senão ele dança É, então tem essa aí também Se você andar numa Hornet Talvez você se apaixone pela Hornet Porque ela vai ser mais fácil Que a Z 800 E leva onde conhece Porque senão ele dança Mas eu ficaria com as 800 Agora aqui, Belo Agora essa aqui é pra você Boa Senai? Senai Momento Senai Mateus Zenã Aqui começou já É... Aqui eu virei mecânico Senai Aqui... Aqui fudeu total É o seguinte E não adianta falar Que eu não sou Que eu não sou eletricista Que eu não sou telemetrista Frentista Taxista Maquinista Não, taxinista É aquele que faz o bicho Impressionista Ilusionista Ilusionista Tudo Então é o seguinte Fala Dorval E ele tá falando assim Como devo apertar A porca do eixo Provavelmente Da roda Sem torquímetro Calma Fala Dorval Muito importante Para o aprendizado Da galera As suas dicas Agora é a minha vez Jovem Eu tenho uma tenera 250 Esses dias pulou o pneu O excelentíssimo mecânico Me advertiu Dizendo que a porca do eixo Não estava apertada Como devia O deus do torquímetro Apertou com magnífica força O deus do torquímetro Apertou com magnífica força A minha dúvida é o seguinte Como não tenho torquímetro Como devo me orientar Para apertar a porca do eixo Isso acarreta algum problema De segurança E os rolamentos Quebra isso aí para nós Seu polícia Abraços Chico É o seguinte Bello É Bom O mecânico de concessionária Também é uma coisa Que você tem que Que esses gostam De tirar a água do parafuso Esse aí Ele vai ter que chamar o Thor Para tirar a água Escuta Bello É o seguinte É Que os caras apertam Até pingar sangue Até Até Água Quando começa a cair água Vaza A questão é Bello Sem torquímetro Como você apertar um parafuso Pois nem Porque é o seguinte Calma 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 Veja só você Tirar o sangue do parafuso Também não é bom E nem frouxo Tá Porque tem cara de concessionária Que tira o sangue Você não consegue Você tem que chamar o Thor mesmo Corrente também A folga deixa quase Meu nome Não deixa Não deixa a corrente dar uma respirada Troca violão Porra é Fica que fica Caraca Tem que ter uma folga Corrente geralmente No autódromo A gente usa as vezes Dois centímetros e meio Se você pegar a corrente aqui Já estou falando uma outra dica Tá balança aqui a corrente Diferença de dois centímetros e meio Aqui que ela sobe e desce Dois dedos Entendeu? É dois dedos Ela sobe e desce no autódromo Às vezes até um pouco mais Para tirar um pouco de Porque depois ela esquenta Isso E na rua Um centímetro e meio Dois já tá bom Dois dedos De corrente Tá bom Para andar Qualquer lugar É universal Tá dois dedos Então sua mão é Não vai escapar do dente Se você for gordo Um dedo e meio Um dedo e meio Se você for a mão de batatinha Ou polentinha O dedão É o dedão É isso Tá lá a chave certo? Imagina no eixo do parafuso Faz uma pizza em quatro pedaços Então a chave por exemplo Parou aqui Faz um quarto Acabou Beleza Puta Tô meio que em dúvida Já fez um quarto Mais um quarto Acabou Muito Muito né? Muito Se divide em um quarto Mais triangular A hora que vê Que você sentiu que Hum? Um quartinho Beleza Puta Fiquei manudinho Um quarto e vinte e cinco Porque ela é Divide em quatro cada vez Entendeu? Vem de meio em meio com a chave Se você der uma volta Depois que a estrada chegou Meu Você vai ter espancado e espanado Aí cada vez fica pior Porra se ele apertar muito Ele vai trazer o eixo A balança É O fora não é o eixo É a balança começar a fechar É Aí você Sim Pilona O Gabriel Peterman Com dois N's Tem nome de piloto Piloto e cross Cross né Cross Peterman Montanha Vinte e três 23 Trilha É trilha Fala Durva Eu tô com uma oportunidade De comprar uma Husky 610 emplacada Falei cara de trilha Esse nome é trilha É Oportunidade Uma Husky 610 emplacada Eu vou usá-la pra ir pra trabalhar E pra dar uns rolês pela cidade Recomenda Qual o consumo da sua 510? Abraço Você quer falar antes ou falar? Pode falar Consumo põe em 17 Eu nunca marquei consumo É Eu não marco consumo O que eu posso te falar é o seguinte Cada Uma semana e meia Vinte pau de V-Power Que eu gasto Por aí Uma semana e meia Vinte pau de V-Power Que eu coloco lá Não é uma moto pra todo dia E eu não ando todo dia hein Eu ando terça Quinta Sexta Eu ando três vezes na semana com ela Eu gasto Esse motorzinho é muito áspero pra todo dia É Puta não Então dependendo dos lugares que eu vou ter na semana Às vezes eu gasto vinte pau por semana Gasta? De V-Power Põe aí É vinte pau por semana que eu gosto de V-Power Você não vai colocar comum nessa porra né Não merece Nem é aditivada Então Ou pódium ou V-Power Eu já falo de antemão Pegou o trânsito é treze com litro Acabou Já era Já era É Não adianta medir Eu nunca marquei Ela é reduzida Ela é forte A 610 é mais dócil que a 510 É Ela é um pouquinho mais urbaninha Mais trânsito Precisa ver o que vai pegar Mas pô tá rosque velho É estúpida Cidade É um garanhão sem ter castrado É Isso Bicho Não pode ver É isso Bicho fica É isso É um garanhão sem estar castrado Na época É Só sentindo o cheiro Pega um garanhão sem castrado Você vai ver o que te joga na cerca É E pula e pula É isso Então É Você Eu recomendo Eu recomendo Eu compro uma 510 Uma RPM E a moto é um tesão Só que é o seguinte Não dá pro dia a dia Se eu usasse ela todo dia Uma pegada Ela ia cansar Porra A ventoinha Um quadro a 5Km Ele já dá uma ligada Agora no filme não tá ligando Mas tipo quando é calor Já liga Ele vai o que? De paletó Como é que ele vai? Não, deve normal Mas tipo assim É Não dá Não dá É pra 5Km no máximo Entendeu? Distância de 5Km E o rolê de estrada Que nem eu vou pra Romeiros Com ela de vez em quando Mas tem que parar Enquanto os cara vai com o tanque e volta Eu tenho que parar no meio Abastecer e voltar Entendeu? Olha a paisagem Pra esfriar um pouco o motor Às vezes ela faria com o mesmo tanque Só que na dúvida eu faço Porque ela gasta Eu não sei que eu compro uma mochila gasolina Mas por exemplo Eu faço o Romeiros com ela e vou me divertindo Vovó Eu não fiz a vovó com ela Mas fui até a vovó Raposo lá quilômetro 45 Fui e voltei Tranquilo O problema é que é o seguinte É aquela Mão de punhetação É Não dá pra ficar É Vai explodir Então é Vai um pouquinho Volta Ele já teve dois tempos É igual dois tempos É Tem que aliviar pra respirar Vamos lá Tem que aliviar Entendeu? É Essa apunhetação Dois tempos Por que? Aí você fala assim Mas no cartódromo é diferente Porque no cartódromo isso acontece Você tem a curva Então você Então você percebe que o cartódromo é um tira e põe Se ele pegar uma marginal Que elas gostam disso Agora você pega um trecho e fica Serra Azul Pega uma 23 Marginal Marginal Pinheiro Entendeu? É Tem que ficar indo na maciota Põe noventinha Põe 110 Põe 120 130 Volta 90 Segura assim um pouquinho 3 minutos 4 minutos Volta pro 120 É isso É punhetação Entendeu? Entendeu? Então essa foi a pergunta do Gabriel Se encerra ou vai nessa aqui? Vai nessa aí Senão vai parecer horário político Ninguém aguenta mais O cara vai mijar Vai banheiro Caio Victor Victor Um ser mudo Esse é piloto Stock Car Stock Car Stock Car É o seguinte Boa tarde Duval Estava assistindo seu vídeo de calibragem? E eu tenho uma Lander 250 Sempre calibro ela com 25 no dianteiro E 30 no traseiro Sinto uma porrada forte no buraco Pelos dois pneus Você fala no vídeo Aumentar o dianteiro e baixar o traseiro Isso vai aliviar a porrada traseira? Mas a dianteira vai piorar? Estou errado? Uma calibragem boa pra mim na Lander Onde eu posso Onde eu moro Pera aí Uma calibragem boa pra minha Lander Onde eu moro A estrada e é esburacada Que... Pô foguei o português aqui Pera aí Uma calibragem boa pra minha Lander Onde eu moro A estrada é esburacada É que faltou os pontos aqui Abraço e espero a resposta É o seguinte No vídeo eu falei Calibragem dianteira maior que a traseira Porque a traseira está ao torque Então pega a Lander mais rápido Só que a calibragem Eu sempre faço a cola quente Então por exemplo Dá um rolê com ela Daí uns 20 minutos Que aquecer um pouquinho Se freou bastante Provavelmente vai no semáforo Sei lá eu Vai num posto e calibra Por quê? Porque se você calibrar ela frio Se tiver frio Vai perder Lander E se tiver quente Vai subir pra caraca Então por exemplo Eu falei assim Pô anda com 25 na traseira O cara fica andando Ele achou que estava com 25 Porque ele cai de bloco e saiu de casa E está com 30 Entendeu? E vice-versa Se está frio o cara sai com 25 Fica 23 de Deus Porque o assalto está gelado Então é sempre com o pneu quente Puta Durva O que é pneu quente? A gente põe no cobertor 80 graus Vai lá e calibra Puta não tem cobertor Não toma piso nem nada Ando uns 20 minutinhos E tal O que eu gosto de fazer? Você vê no meu vídeo da Husky lá A gente foi andando Toda a margem na hora de entrar Para a 26 lá da Castelo Eu parei num posto e calibrei Porque ali a moto estava quente Então dali eu sabia que eu queria estar Com Eu andei 30 na dianteira E 26 na traseira Na Husky Que eu queria aquela calibragem com moto quente Então por exemplo Na Lander Ele está sentindo Pancada no buraco Dura É Primeira coisa A tua Lander está montada ou está original? O original Eu andava com os Pneum misto Com os 26, 27 na dianteira E andava com os 25, 24 na traseira Qual era o original 27, 25 28, 26 Eu andava nessa média aí Quando estava muito quente 27, 24 24 Fazia essa média aí Se formou tarde Eu usava 29 na dianteira E 26 na traseira 25 as vezes Então era isso que eu fazia Com o rosto 2 E com o Supercore Você mantinha a mesma coisa Às vezes com o rosto 2 eu deixava a traseira E até Um pouquinho mais dura Para ela Disparar mais no trânsito Aí no Cartodoro Eu ia lá e mochava 2 Do asilo para dar uma Uma maciola Então assim É O buraco Está dando tranco duro Eu acho que Pode ser que o seu óleo de bengala Já está para o saco Então não aguenta mais aquele impacto Aí eu te recomendo Colocar um Fork Oil aí Da Motul da SW na dianteira A calibragem Realmente a 25-30 Você está forçando a dianteira Então a primeira que dá no chão É a dianteira daquela Bum 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 E a rola traseira está dura Você sente mais a pancada Então se você inverter Por mais que você sinta a dianteira É Ela vai amortecer Eu acho que o impacto vai ser menor Na minha opinião Então É Duro Dependendo do buraco Eu sei que vai ser uma pancada seca Mas Eu invertiria a calibragem Você está andando com o colo ao contrário Eu faria ao contrário Se você quer fazer Ao contrário E outra Viu que o baraco é filha da puta Alivia Sai da moto Levanta aqui na pedaleira É isso aí que eu falava Anda Se a distância é muito grande Anda Fora do banco Para pegar buraco Para pegar buraco É então Você vai aliviar mais a moto Você não sente Você deixa a suspa trabalhar E a sua perna fica sob uma suspensão Sobe É isso aí Ele vai sentir menos impacto Porque Ela vai trabalhar mais É Trabalha livre né Se a distância é grande né Não sei quanto é que ele vai pegar de terra aí Não, não, não Acho que ela está desburacada Mas é um ou outro Mas meu Você viu que está lá Levanta! Você não quer passar rapidamente Aquela levantada para passar mais rápido É É isso Alivia toda a moto É E Filhos Eu acho que Se for pegar aqui tem meio pra caraca Belo Então eu vou Eu vou Tá bom né Vai que nem novela mexicana Vai em capítulos 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 É E é É isso aí Espero que você tenha gostado E aguardo o próximo Dr. Vai Responde com muito mais informação e satisfação Deu tosse também Tá tranquilo Belo Vai afogar aí É isso aí É isso aí